Você não entendeu errado não, comadre Olha só o volume Olha só os cachos Olha só o cabelo, comadre É sua, Joaninha, como está hoje E você não está entendendo errado não, mulher É isso aqui mesmo Creme nívea para os cabelos Isso aqui, comadre Dá um resultado Mas dá um resultado Que você vai ficar assim, de boca aberta Igualzinha quando eu fiquei, mulher Ai, Joaninha, mas me conta tudo Então senta aí que eu vou te contar Já clica em gostei, já prepara o seu dedinho Para compartilhar Porque isso aqui vai resolver o problema de muita gente Olha só, se o seu caso aí O cabelo está todo quebradiço Esse aqui Sofreu um corte químico Fez aquela progressiva Cheia de formão Está na transição De lisa para cacheada Diz aqui, mulher Qualquer que seja o seu problema No cabelo danificado É isso aqui Porque essa aqui é uma máscara Reconstrutora do cabelo E vou falar em reconstrução Eu acredito que uns dois anos atrás Eu falei do Felipe Quinze Aqui no canal E falei que sim Esse creme é maravilhoso E expliquei também Que esse creme Eu usava no meus cabelos Eu uso, né? Nos meus cabelos sujos, né? E esse creme aqui Foi o que me recuperou Na transição de loura para morena Na escova progressiva Que deu aquele corte químico Que detonou meu cabelo Enfim, esse creme aqui Tem mil e um benefícios Só que custa uma fortuna Todo mundo reclamou E uma das comadras falou Joaninha, eu tenho um creme Bem mais barato Que é o creme Nivea Que vai dar o mesmo resultado, hein? Será? Você já testou? Aí eu falei Será que creme Nivea no cabelo? Eu já ouvi falar Creme Nivea em tudo, né? Inclusive aqui no canal Eu já falei Que eu faço limpeza de pele Com creme Nivea Que eu uso a máscara Com creme Nivea Que eu uso como hidratante Pre-prime Ai, eu ainda não ensinei aqui não Comadre Faz aqui Escreve aqui nos comentários Se você quer que eu ensine Como eu fazer uma maquiagem Poderosa Com creme Nivea Que eu faço sim, tá? Que eu venho aqui E vou ensinar a sua pele Vai ficar tão incrível Tão incrível Que você vai querer até pedir mais pra mim E aí, claro que eu dou, né, comadre? Que é você me ajudando aí Ou te ajudando aqui Então clique em gostei aí Então essa é a dica aqui A primeira vez que eu ouvi falar disso Foi uma comadre aqui no canal Escrevendo Aí, comadre Eu quero deixar bem claro com você Que eu não uso creme Nivea Todo dia nos meus cabelos É de duas No máximo Quatro vezes por semana Porque O creme Nivea Todo dia Na minha face Dá espinha Agora Nos pés Nas mãos No cotovelo No corpo todo Eu uso e abuso sim E no cabelo Hoje em dia Eu faço de 20 20 dias Uma vez por mês Porque meu cabelo Não está danificado Como você pode perceber Olha só as pontas Estão super hidratadas Então não uso sempre E que durante o vídeo Também você vai entender O porquê que eu não uso Toda semana Por exemplo, tá? Então olha Vai pegando seu dedinho Preparando pra compartilhar No grupo do WhatsApp Facebook Tudo quanto é lugar Porque esse aqui Vai salvar até O cabelo da sua inimiga Comadre Vai por mim Inimiga feliz É a melhor coisa da vida Elas não te enchem Não joguem direta Ô comadre Vai por mim Compartilha com a sua comadre Com as suas inimigas Todo mundo, tá? Fechou comigo? Fechou a parceria? Então esquece o creme caro Da Philips Kinsley E vamos para o creme Nivea Tá? No meu caso Eu uso uma vez por mês Só que eu não estou Com meus cabelos Danificados, tá? Caso você esteja Preste bem atenção No passo a passo Que eu vou te ensinar Daí você vai aprender Dosar de quantas vezes Por mês Que você vai fazer a máscara Com esse creme aqui Joaninha Eu tenho alergia Ao creme Nivea Não usa Joaninha Eu tenho algum ingrediente Aqui que eu não gosto Não usa comadre Não usa Joaninha me dá espinha Igual no meu caso Aprende usar o creme Mulher Aprende tirar os benefícios Do creme Nivea Porque ele sim é bom Tá? Vai por mim Pronto Como é que eu vou usar O creme Nivea Nos cabelos Para deixar os cabelos Maravilhosos Assim Joaninha Eu não sou cacheada Não tem problema É para a Lisa também Joaninha Meu cabelo não é ressecado Meu cabelo é misto O meu cabelo também é misto E eu testei o creme Nivea Nos cabelos super oleosos Das minhas filhas Tá? Por isso a dica É para todos os tipos de cabelo Não é só para o meu tipo de cabelo Hoje eu vim assim Toda selvagem Toda assim Bem tigresa É só para você Comadre É só para você Falar assim Nossa Joaninha Como você está hoje Toda poderosa Toda É para você É para você Então a primeira coisa Que você vai fazer É pegar a sua escova Ou o seu pente Qualquer um pente que for Por que eu estou mostrando Diversos tipos de pente Até esse garfo aqui Porque sim Essa creme Nivea É para todo tipo de cabelo Tá? Você é cacheada Como eu Pega seu garfo Penteia bem o cabelo Penteia, penteia, penteia Penteou o cabelo Pega um borrifador de água Assim ó Tá vendo? Pegou esse borrifador de água aqui ó Spray no cabelo Inteirinho Deixa o cabelo bem úmido Não molhado Úmido E não pode estar escorrendo água não Tá? Fez isso Daí comadre Que é o pulo do gato Você vai pegar ó O seu creme Olha só como é consistente Esse creme aqui ó Olha só a consistência desse creme E é a mesma coisa Quer dizer São ingredientes diferentes Tá? É a mesma consistência Desse creme aqui Por isso que eu cheguei Na perfeição do creme Cromadre Porque eu já usava o Felipe Kinsley Daí eu aprendi essas dicas Né? Então é o seguinte Pega uma quantidade Que você mais ou menos Imagina que vai ser bom Pro seu cabelo No meu caso Joana Eu faço uma vez por mês Dá aqui ó Eu calculo assim ó Um palmo mais ou menos Uns 20 centímetros Pra baixo Não passo na raiz Porque meu cabelo Não está ressecado Meu cabelo está completamente Recuperado Depois que eu comecei A usar o creme Nivea Também Certo? Então se o seu cabelo Tá quebradiço Da raiz Até as pontas Aí você vai na raiz sim Só que preste bem atenção Deixa eu pegar um paninho aqui Porque eu vou precisar De tá limpando aqui As coisas né? Então é o seguinte Ó Deixa eu dar uma dica aqui ó É muito bom pra É Como fala Lubrificar As suas cutículas É maravilhoso É bom pra tudo Eu nem fiz as unhas Pra te mostrar Que isso aqui funciona em tudo Certo? Então você conhece O cabelo sabe Onde que ele está danificado Certo? Aí Aí o seguinte Só cabelo úmido Não escorrendo Daí você vai pegar A quantidade de creme Que você quer Aí que é o pulo de gato Deixa eu só ver aqui Porque os dois frasquinhos São iguais Eu não quero me confundir aqui Ó Esse aqui É o de maroconóio Esse daqui É o creme de chia O óleo de chia Não creme Óleo de chia Aí é o seguinte Você vai pegar O seu óleo de chia Mas Ó Tá vendo Já até passei um pouquinho aqui Porque eu me amontei o creme Mas não tem problema Deixa eu só tirar aqui Pra não ficar Um branco no cabelo Aí é o seguinte É bom também Como reparador de ponta Mas depois Não perde o foco comigo não Comadre Não compra um potão de óleo Assim de chia Sem procura por frasquinhos menores Tá Por quê? Porque o óleo Depois que você abre Ele tem um tempo de validade Que é no máximo 3 meses Tá Vai por mim Não compra nada grande Exagerado não De produtos que você vai usar No cabelo No Na face não Tá Ó Por que óleo de chia No cabelo E não de argã Se você tem um de argã Pode ser um de argã Eu vou te indicar Do óleo de chia Porque ele vai dar Esse brilho Ele vai deixar Vai ajudar no crescimento Vai ajudar no fortalecimento É fantástico Essa marca aqui Do The Ordinary Você pode usar Qualquer marca De óleo de argã Óleo de chia Não importa Se for orgânico Melhor ainda Aí você colocou Aquela quantidade Que você acha Que vai dar no seu cabelo Aí você pega O seu óleo Tá O óleo de chia Ele é bem clarinho Tá Aí você vai pegar O seu óleo Comadre E vai misturar Aqui ó Fazer aquela pastinha Aqui ó Bem gostosa Com o seu creme Nivea Virou essa pastinha Aqui ó O creme já tá Mais umedecido Então fica assim Mais emoliente Mais fácil De passar no cabelo Comadre Pegou essa máscara Aí você começa A aplicar no seu cabelo No meu caso Eu passo Do meio Pras pontas Tá E aplico mesmo Como eu não vou passar No meu cabelo Que eu passei aqui Antes de ontem Aguenta que eu já vou te explicar Por que que eu passei Antes de ontem E estou vindo aqui Fazer a resenha Pra você Aí comadre Você passa No seu cabelo Quem é cacheada Conhece muito bem Aquela famosa Fitagem Que nós fazemos Tô limpando As minhas mãos Com creme níveis Com creme níveis Pra você ver Que o negócio É maravilhoso Creme níveis E óleo de chia Aí comadre Você faz aquela fitagem O que que é fitagem? Passar os dedos Entre os cabelos Assim ó Passa, 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 passa Se você não sabe o que que é Vamos lá então Pegou aqui ó Não importa o cabelo Se é cacheado Liso Não importa Pega, passa assim ó Passa, passa Todo o cabelo Massagia bem Apliquei naquela parte Toda que eu quero Daí eu prendo um cabelo Com um clipes de cabelo Põe uma sacola plástica E começo a fazer minha faxina Tá? Eu faço a faxina Na minha faxina Eu suo Então dá aquela aquecida No cabelo Daí eu vou lavar Joaninha Qual o tempo máximo Que você já ficou Com essa máscara no cabelo? Eu já fiquei 40 minutos Já Tá? Mas é indicado Ficar entre 20 É, 20 a 40 minutos É fantástico Não fica muito tempo não Tá? Aí o seguinte Você Aqueceu aquele cabelo Joaninha Eu gosto de usar aquela toca Pra É Aquela toca que esquenta o cabelo Pode usar? Vou usar Aquele difusor Que esquenta o cabelo Pô Pode sim Porque vai abrir as cutículas Vai ajudar a fazer com que O óleo penetre mais fácil Nos fiozinhos dos seus cabelos Creme também Enfim Vai te ajudar No meu caso Eu gosto de que o aquecimento Venha naturalmente Tá? Porque Calor demais Me riu Aí Passou aqueles 30 40 minutinhos Vai lavar o cabelo Lave o cabelo Naturalmente Tá? Com o seu shampoo Eu gosto de usar Nesse dia O cabelo O shampoo De De limpeza Né? Porque aí eu já Limpo bem a raiz E desço E desço Pras pontas Limpando bem Tirando bem Os resíduos Do creme Tá? Depois que eu lavei o cabelo Passei o shampoo Duas ou três vezes Aí eu passo o condicionador Com a madre E aí deixo secar naturalmente Ou eu faço escova Dependendo da época Que eu quero fazer Aí que vem o pulo do gato As minhas filhas Têm Cabelos Olhosos Quando elas fazem Elas lavam Não passa o condicionador Porque elas geralmente Elas não usam condicionador Mas Os cabelos dela Ficam muito emplastados Daí ela espera Até no outro dia Lava novamente Aí o cabelo Dá aquele brilho Lindo e maravilhoso No meu caso Se eu cismei De fazer Por exemplo Eu fiz essa semana E aí semana que vem Vendo de fazer Vai ficar o cabelo Assim meio pesado Com a Parece que o creme Ele não fica bem Parece que pesa Meu cabelo Daí eu tenho que Lavá-lo novamente Eu espero até no outro dia Aí o cabelo fica Selvagem Lindo Leve Solto E maravilhoso Então a grande dica É você conhecendo Conhecer o seu cabelo E também conhecer A quantidade Que você tem Que passar nos seus fios E o tempo também Então pode sim Mesmo depois Que você lavar Deixar seu cabelo Um pouco pesado Eu não gosto Daquele cabelo pesado Não Tá E você pode Deixar cegar Natural Ou pode usar Chapinha Secador O que você quiser Que eu tenha Experiência com doze Com os dois tipos Tá Agora Que você usando Creme Nivea Com o seu Olhinho de chia Vai dar um resultado Incrível Isso é Fato Comadre Como dois mais dois Mais quatro Agora é o seguinte Eu desafio a você aí Teste aí na sua casa E depois ó Tira uma foto Me marca lá no Instagram Que você vai amar Lembrando Euzinho Eu uso uma vez por mês Porque se eu usar demais Meu cabelo fica pesado E você Vai descobrir Quantas vezes Que você tem que usar Por mês Pra ter um resultado E ó Você vai salvar O seu cabelo Então comadre ó Para de gastar Muito dinheiro Com cabelo Também que não funciona não Tá Esquece aqui ó Vai nisso aqui ó Certo? Eu sou Joana Maria Tenho um vídeo Todos os dias pra você Então eu espero muito Que você tenha clicado em gostei Até amanhã Foi Tchau 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 Tchau